Música Impacto empilhadeiras, campeão ou 15 unidades? Cara, o futebol é jogado, né? Os caras vêm a semana inteira falando que já é campeão, já é campeão Nosso time muito humilde, cabeça no lugar, não veio de salto alto Veio pra mostrar que a vontade e a coletividade ganha campeonato Nosso time é fera, parabéns pro impacto empilhadeira Tá aí o resultado de um grande jogo que nós tivemos, essa final com a aliança E conseguimos aí a vitória, campeão, impacto empilhadeira, tamo junto Um minuto de jogo, né? E graças a Deus, nosso time é um time que vem trabalhando como desacreditado E tá aí, o desacreditado é campeão, toda honra dada a Deus Primeiramente, obrigado a galera e da marca do Pênalti TV Capital, é isso mesmo? Então um abraço a todos vocês, cada narração é uma nova história Eu me empolgo muito quando eu me recordo, Edson Rodrigues, a explosão da narração Sou nenenzinho, uma formiguinha, mas na várzea a gente gosta, eu gosto de fazer esse barulho Fico muito feliz e tem sempre um ou dois jogadores que realmente se destacam, né? Aquele de Oninha foi um, o Emerson foi outro, marcou lá, defendeu aqui Foi jogar a sua aliança, o árbitro Rogério, ele não pode esquecer do cara que foi bem E o melhor, essa torcida Campeão, graças a Deus, só tenho que agradecer a Deus, agradecer meus colegas aí, meus irmãos Toninha, me ajudou demais, o Willian, Impacto Empilhadeiras pelo apoio E é isso aí, chegamos e campeão Impacto Empilhadeiras foi superior desde o começo, um gol com menos de um minuto de jogo O goleirão deles segurou a onda ali, mas saiu campeão Esqueça o resto, a gente é campeão, Impacto Empilhadeiras Tá aqui, ó, esqueça o resto Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau